Fala galera e aí sejam muito bem-vindos danger zone em jungle welcome to the jungle tô aqui com o meu brother Anthony salve Anthony tamo junto vamos lá né nunca mais danger zone aí no canal bora eu tô de Zeus tenta vir por cima controla o seu paraquedas para você pegar a parte de cima aí vamos lá começa a já frenético os malucos já querendo matar a gente e não 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 paraquedas escroto velho é ruim demais controla esse paraquedas você é maluco já tem um maluco com uma pistola aqui velho em ouro vaza pelo outro lado aí o brato diria me matou aqui Ainda bem que eu tô gravando isso, ainda bem que eu tô gravando isso aqui Sem condições, não vai acreditar quando eu matei esse cara não Eu tava meadaço, eu dei um pulo e matei ele nas ilhas Vaza o amigo deles atrás da gente Tem um colete aqui, tem um colete aqui Tem um colete aqui, chega aí É galera, essa aqui ainda bem que tá gravada Cheguei na make aqui esperando chegar Show parceiro Tem uma CZ aqui, velho, curte? Tá bom Melhor que nada, né? Vai pegar Pega a make e desce aí, tem munição aqui e uma CZ aqui A zona vai fechar, pega a CZ e vaza Já bora Vocês Movimento é vida, né? A gente não pode ficar parado É, é pra gente se lanhar mesmo Que é só pra trollar a gente, velho Não tem jeito Peraí, peraí, peraí Tem um cara aqui, pega essa mina aqui, velho Tem outro aqui, peraí Desarmei Peguei Peguei Tá safe Chega junto aí, chega junto Tem uma caixinha aqui, velho Pega aí que você tocou, velho Tem outro aqui, peraí Vamos lá agora Ah, beleza Pega aí, carambola Pega aí, carambola Pega aí, carambola Sensação aí agora Rapaz O dia chegou lá, pô Chega, todo mundo chega Braba Tem um maluco lá pra cima, velho, na direita Só tem um 2k Só tem um 2k Vamos tentar juntar mais uma grana aí Comprar um scout, é um negócio Chega aí, chega Munição aqui Pode pegar tudo aí, tô sem arma Eita, poxa Tinha que cair, velho Não podia Não cair Não se enxerga alguma coisa aqui, mas Nada por enquanto Tem dinheiro aí Tá com 4 de grana 1.200 A zona vai fechar pra cá, velho Volta Volta, volta, volta Guys, e agora, guys? Não, esse cara tava pra aí, né? Deve vir pra cá Não, não, não Não, não Vai, 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 vai Vim pegar grana só Ai, ai, velho É doida Liga na zona Eu pensei que ela era uma porta, por isso que eu fui Tô com o susto da porra Substado, porra Compra a vida aí pra gente, vem Compra a vida aí, tô com 3.200 Espero pra pegar esse... tem um cara aqui na frente Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tá bom Costas, 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 costas 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 Morreu? Espera até o respalto A mulher dele tá aqui pra baixo Não Tem um maluco aqui, tem um maluco aqui Ai, meu Tem um maluco aqui 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 Não tem um maluco aqui Ah, tomei no ar, velho Nem o que fazer Olha o cara ali Tu viu a jogada, né? Não me viu Vou passar, velho Sobreviver é mais importante do que esse frag Tá ligado? Não, pô, aí ele vai te matar, ele vai te ver, ele vai te matar Vem, 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 pega o colete dele, pega as paradas dele tudo aí CZ ali, CZ ali Deu bom, tá quase sem bala, CZ ali é melhor Vou comprar scout, vem Cinco caras, só Ó, vem, vai ter um drop aqui, se o scout chegar antes desse drop cair, deu bom pra gente, vem Dá uma vida Tá com que arma aí, mec, né, tu com o MP9 aqui se quiser Tem MP9, ó O drop tá ali na frente, vem, o drop tá ali na frente Vamos pegar no drop aqui que esses caras vão tentar querer pegar, tá ligado? Tem um bagulho de vida aí, você? O drop fechou, o drop fechou, vem da zona Movimentação cá na frente Tem um cara aqui atrás da pedra, vem Vamos pegar ele fugindo da zona Tá aqui, tá aqui, tá aqui, é, tá aqui E vá que shot da poxa, vem, então é desgrama, com certeza ele vai me reportar aí depois dessa Toma aqui vida, tem vida aqui, tem vida aqui, toma Meu irmão, vá que shot ali, viu pai É rapaz, escuta aí, ô, tá pancado É daqui, é daqui, das costas, das costas Ai que tomei, velho, tá de teco, meu Deus Pra onde? Tinha nem o que fazer Tava ali na frente, que é ele? Aqui? Aqui na frente? O drone me entregou, velho, que merda Lindo, velho O outro tá ali daqui Tem um só 2x1 agora Ah, me dei de cara com os dois Mas foi excelente essa partida, galera Foi excelente, não ganhamos, mas foi nice, hein É isso, vamos ficando por aqui Tamo junto